Rapaziada, infelizmente eu tenho mentido pra vocês esse tempo todo, tá ligado? Nenhum dos vazamentos existem, é tudo coisa da minha cabeça, numa paranoia que eu tive, eu nunca tive vazamento nenhum. É, tudo eu invento, é, eu crio em outras línguas e tudo mais só pra poder entreter vocês. Se você acha que eu realmente faço isso, você é mais louco do que quem acha, tá ligado? Porque eu nunca teria capacidade de fazer isso. Mas hoje eu quero acabar com uma estigmativa e pôr uma pedra, tá ligado? Em outro ponto aí que já tá me incomodando faz tempo, tá ligado? Não é de hoje, não é de hoje que a gente vem recebendo ataque, tá ligado? Tipo, mano, eu recebo ataque de duas pessoas. O careca frustrado com 42 anos, tá ligado? Tipo, que não tem nem o que falar. E do Pauline Games, tá ligado? O Pauline se diz um crítico, tá ligado? Se diz um crítico. Ele queria minha atenção, eu tô dando atenção pra ele porque já é legal a gente... Eu já queria fazer uma parada dessa aqui já faz um tempo já, tá ligado? Tipo, de mostrar de onde vem os bagulho, de como é que eu faço. A questão é, nem todo mundo tem o tempo. Eu não tenho o tempo, mas eu vou trocar a tela aqui, mano. Porque a gente vai assistir um vídeo do Pauline aqui. Que ele tá, de certa forma, tá ligado? Me dando o exposed, tá ligado? Eu tô aqui com o meu Google Drive aberto e eu vou mostrar tudo, ó. Aprenda a verificar a veracidade de conteúdos na web, tá ligado? Eu vou trocar aqui. E aí, rapaziada? Vamos assistir essa obra de arte do Pauline aqui, ó. Aprenda a verificar a veracidade de seus conteúdos na web usando seu iPhone. Fala, mano. Eu vou ensinar a fazer uma investigação rapidinha aqui das coisas. Basicamente, a gente vem aqui no vídeo. Ó, detalhe. Ele podia ter feito... Salve, Jéssica. Ele podia ter feito isso aí, tá ligado? Tipo, com qualquer vídeo, mano. Qualquer vídeo. Ele tinha que pegar no meu. Ele vai alegar que essa porra dessa imagem aqui é do Twitter, tá ligado? Não é. Não é do Twitter. Antes de você afirmar que algo é de algum lugar, a outra pessoa que trouxe essa imagem tem que afirmar também, tá ligado? Tem que afirmar também. Em nenhum momento eu falei que eu peguei isso aí do Twitter. Muito pelo contrário, eu peguei do grupo. Mas ele vai... Aqui ele vai, tipo, pressupor que eu assumi. Depois eu vou mostrar os comentários pra vocês, tá ligado? É... Faz uma investigação no bagulho, né? Aí tira a print dessa tela aqui do vídeo. Você deduz que isso aqui é um tweet. Por quê? Porque esse é o fundo do aplicativo do Twitter para o Android. E essa aí é a fonte do Android. Então, digamos que seja um print... Conhecimento do homem é brabo. O Android e iOS são iguais, tá ligado, o Twitter. De um tweet no Android, certo? Só que esse tweet não mostra quem fez o tweet, não mostra a data do tweet, não mostra o lugar que foi feito o tweet, não mostra o número de retweets, o número de respostas e o número de favoritos e nem o de buscas salvas. Talvez não seja um tweet, tá ligado? Talvez não seja um tweet. Só isso. Talvez. Já passou pela sua cabeça pensar? Mas beleza, né? Ele vai fazer aqui o show dele. Por que reduzir o tweet somente para o texto do tweet se tu não quer colocar a tua informação em dúvida? Seria para não revelar fontes? Mano, só um detalhe para vocês. Eu estou com açaí na geladeira, com leite ninho, Nutella... Não, leite ninho, leite condensado e morango, tá ligado? Fala uns quatro meses. Esse açaí, ele deve ter entrado numa metamorfose já, ele já deve ter virado outra coisa. Tem alguma coisa a ver com o vídeo? Não tem. Mas é que eu queria falar sobre isso, que está entalado na minha garganta essa fala do açaí. Porque eu não gosto de açaí, véi. Mas eu estou comendo essas porra direto. E esse está lá faz três meses, eu estou até com medo de pegar ele, tá ligado? É capaz de eu virar um Power Ranger depois que eu comecei a açaí. Então, mas é um tweet provavelmente público. Porque senão, ele não apareceria aí. Não seria printável e colocável em um vídeo. Outro ponto, ó. Nem todo tweet, Paulinho, é público, tá ligado? Não só para o Paulinho, para todo mundo que está assistindo isso aqui. E mais cedo, hoje, mais cedo, saiu um vídeo de vazamentos da Season 2. E já já a gente vai falar sobre isso. Nem todo tweet é público. Às vezes, você tem que seguir a pessoa. E quando você pesquisa, o tweet não mostra, tá ligado? Eu também, assim como você, eu também fui atrás de saber dessa informação. Mas, no grupo do Facebook e no Telegram, nos quatro Telegram que eu estou, e eu vou mostrar um aqui, nos quatro Telegram que eu estou, todo mundo estava falando sobre isso. Todo mundo estava falando a mesma coisa. Todo mundo está mentindo, então, ó. Todo mundo. O cara, o cara que trouxe isso, é simplesmente o Charlie, tá ligado? Ele é o cara que mais acertou vazamento até hoje. Ele é o único cara, assim, que ele fala alguma coisa lá, ninguém contesta. Mas, segundo o Paulinho, tá ligado? Isso aqui é um tweet público. Então, se a gente está lidando com um tweet público, então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai copiar o texto do tweet na galeria do iPhone, que ele permite fazer isso, ó. Aqui é a galeria do iPhone com o tweet. E agora, a gente vai lá no Twitter, no X, né? Colocar essa busca aqui, ó. E vai colar aqui, ó. Exatamente o texto do tweet. Buscar. O que? Pô, peraí. No X, né? Colocar essa busca aqui, ó. E vai colar aqui, ó. Exatamente o texto do tweet. Buscar. Nenhuma pista. Por que será que não existe nenhuma pista? Aí você fala, não, porque o texto foi inteiro e não sei o quê. Beleza. Vou mandar o Paulinho. Então, o que eu vou fazer? Cancelar essa busca aqui. Eu vou assistir em live isso aí. E vamos fazer novamente. Vou copiar somente o começo, tá? Copiar somente o começo. Copiar. Volta lá no Twitter. Buscar. Nada foi tweetado com esse texto? Que coisa intrigante, não? Que coisa intrigante. Beleza. Paulinho, no Twitter você também não vai achar isso aqui, ó. Tô com o meu texto. Esse bagulho super prévias fria aqui, também não sei explicar, tá ligado? Também não sei explicar. Mas, ó. Isso aqui é um vazamento de hoje, ó. Isso aqui é de hoje. Vamos pegar isso aqui, tá ligado? Eu vou pegar esse texto aqui. E vou vir aqui no GPT. Esse aqui, ó. Esse aqui que foi o que eu mandei aqui, que eu tava vendo outra coisa. Isso aqui vai... Aí, beleza, ó. Isso aqui é um vazamento que saiu hoje. Um acessório ou um produto pós-lançamento com título de bussal será adicionado ao jogo no início da temporada 3. Esse item será uma serra elétrica conectada à arma que tem a capacidade de eliminar adversários. Você viu isso aqui no Twitter, Paulinho? Você viu isso aqui no Twitter? Não viu, tá ligado? Beleza. Vou mostrar outras coisas aqui. Isso aqui você também não sabia, né, Paulinho? Saiu no vídeo mais cedo, mas você também não sabia, ó. Vou vir aqui copiar o texto. Mais uma vez. Você não sabia desse aqui, né? Você não sabia disso aqui. E se você pesquisar no Twitter, eu acho que você não vai achar também. Ó, espera-se uma collab do Call of Duty com o Halo e o Guilds of War em breve, tá ligado? Isso aqui também ninguém sabia. Saiu no vídeo mais cedo. Essa interface aqui, você viu aonde, Paulinho? Em lugar nenhum, tá ligado? Você não viu em lugar nenhum. Por quê? Porque você não tá preocupado, tá ligado? E aí, beleza. Tem outros vídeos dele que ele reclama que eu não mostro a prova. Que que não sei o quê. Aí você vai ver o comentário. Olha quem tá nos comentários aqui. O careca frustrado, tá ligado? Aí teve esse outro mano aqui, quem tava na live lembra, tá ligado? Que ele falou, o dia que ele veio aí, ficou... Ah, prova isso. Eu chamei ele no Discord, tá ligado? Eu chamei ele no Discord. Vou até dar F5 aqui pra ver se esse vagabundo respondeu. Chamei ele no Discord, ele correu. Aí ele tá aqui. Ah, é que a... Mano, aí beleza. Uma parada que me magoou bastante. E eu me descrevi do canal do Paulinho foi por causa disso. Não é nem pro ele me criticar, não. Acho que a partir do momento que eu sou uma pessoa pública, eu tenho a ciência que as pessoas vão me criticar. Só que colocar as coisas que eu trago como mentira, tá ligado? E olha aqui, o cara tem 400 inscritos, mano. E beleza. Legal. Tá fazendo trampo dele. O problema é, esse tipo de comentário aqui, ó. Mendigo de apartamento. Tem outro aqui, falando que eu tomo rivotril, um monte de coisa, tá ligado? Tipo, tirando onda com a minha saúde mental. Ele é especialista em tudo. Tem síndrome do protagonista. É grave o caso dele. Muito rivotril e muita sessão de psicologia pra ele superar esse possível trauma. Esse tipo de comentário aqui, tá ligado? Esse tipo de comentário aqui é algo que eu nunca compactuei. Nunca vou compactuar. Nunca, nunca, nunca vou compactuar, tá ligado? Foi, mano, mas como você procura pelinhovo, mas não vê o conteúdo ao todo? É, não... E tipo, essas informações eu mostrei na live também. Falei, ó, não sabe o que eu achei essas informações live. Eu mostrei na live que queria... Minha fonte, tá aí agora. Aí eu mandei pra ele, tá ligado? Aqui o print do grupo do Telegram e tal. Aí já fugiu do assunto. Ah, isso aí parece o meu menu do Windows 11. Beleza. Aí ele falou que não ia me apoiar, tá ligado? Que pá, que não dava pra me apoiar. Que não sei quem, bababá. Que... Ah, bagulho de apoio. Eu falei, mano, não tem nada a ver, tá ligado? Tipo... Aí ele mandou os áudios. Os áudios dele, grandíssimo. Aí eu mostrei também o PC pra ele, tá ligado? Aqui, ligado aqui, ó. Mostrei pra ele o bagulho de outro vazamento, tá ligado? Mostrei o bagulho de outro vazamento. Ainda assim, a questão do cara é... Olha... Agora eu sou limitado, né? Aí eu falei que ele era limitado, mas depois eu... Vamos... Antigamente eu fazia o melhor tipo de conteúdo e eu merecia crescer, né? Engraçado como é que funcionam as coisas, né? Tipo assim, eu tô... Quando na época que tu não fazia conteúdo apelativo, eu te assistia, eu apoiava teu conteúdo. Agora tu tá fazendo conteúdo apelativo, as pessoas tão percebendo, tão falando, tão se levantando contra, tão apontando. A pessoa chega e me fala, Paulo, tu não vai falar disso aqui? Chega lá pro Dante ano. Dante ano, tu vai falar disso? A gente tá de saco cheio das pessoas chegarem com a gente pra falar do teu conteúdo, mano. A gente quer fazer o nosso conteúdo. Eu e ele, mano. A gente nem tá se falando direito, mano. Tô falando por mim aqui. O que eu tô querendo fazer, fazer a minha parte, fazer as minhas coisas e... Tipo assim, eu não quero ficar sendo canal satélite, não, mano. Tipo assim, ah, o cara falou lá outra coisa. Deixa ele falar lá, mano. Tu quer falar as paradas lá apelativas, apelando pra... É até emocional, tu já apelou e não sei o que. Acontece, mano. Faz a tua parada lá, não quero... Tipo assim, ah, teu cara tá mentindo lá. Deixa ele mentir, mano. Tá foda-se agora. Não vou ficar comentando, não. Se fosse pra eu comentar todo vídeo que sai teu, que sai alguma coisa que eu discordo ali, eu tava fudido, mano. As pessoas estão vendo, estão apontando. Você, mais 15, 20 pessoas ali do grupo do Dante ano. Em questão a limitado, eu falo em questão do Arzone Mobile, tá ligado? Se você se limita a fazer só o que você acha que pode fazer, beleza. De Code Mobile, eu mantenho a minha palavra. Pra mim, é o melhor criador de conteúdo de Code Mobile. O vídeo pode não ter a qualidade sublime e tal, mas em questão do que você traz, é o melhor, tá ligado? Code Mobile e Arzone Mobile. Duas coisas. E se a galera tá apontando, tá, não sei o que, não posso fazer nada. Tô fazendo a mesma coisa que o M2 Games fez com o Code Mobile, tá ligado? Lá na frente, vou colher os frutos disso. E aí ele despejou a frustração. Eu espero duas coisas. Que o jogo melhor é que eu posso criar conteúdo de gameplay. Se eu estiver feliz jogando, eu fico feliz de falar de cosméticos. Eu espero que o jogo, se o jogo ficar bom, pá, não sei o que. E, mano, tipo... Aí ele veio falar do bagulho do Hayashi pra mim. Pô, eu ganhei o apelido de Hayashi fumante à toa, tá ligado? Ganhei o apelido de Hayashi fumante. Só que teve duas ocasiões que ele e o menino dantiano reclamou que eu só fazia o vídeo, não falava a fonte, não falava nada. Eu vou colocar um trecho aqui e é uma play do M2 e ele falando a primeira informação da temporada 2. Então, creio que não seja essa. Aí eu, pesquisando mais um pouco, encontrei uma postagem no Reddit de uma arma. É um riff de assalto chinês. E lá, eles chamam essa arma de... Ó, isso aqui nem é Calfdute, tá? Não é nem um Calfdute. Mas isso aqui, pro Paulinho, é uma prova de que é real, tá ligado? De Type 191, mas o nome real dela é QBZ 191. Então faz um pouco de sentido. Um riff de assalto chinês. Essa arma exclusiva da China foi desenvolvida por eles. É uma arma nova de 2019. E ela se chama Type 191, o QBZ 191. Então... Resumindo, até desculpa aí que o M2 nem tem nada a ver com isso, tá ligado? Tô fazendo a mesma coisa que o cara, tá ligado? Tô fazendo a mesma coisa que o cara. Tio Dio, esqueceu de mostrar que você chamou o Bruno de mentiroso. Como você critica os outros e faz o mesmo. Porque o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Sobre o Brunão... Ah, você chamou o Brunão de mentiroso. O Brunão é mentiroso, mano, tá ligado? Eu já provei a mentira dele aí. Falou que o jogo não abria. Pô, eu já mostrei, tá ligado? Entre várias outras coisas, mano. Tem um vídeo de um moleque aí que ele reclama de aim assist. O cara tá jogando no PC, mano. No PC reclamando de aim assist, tá ligado? Falou que liga pro loot. Ah, que não sei o quê. Porra, ninguém nunca vê essa ligação, irmão. Nem quero ver também, tá ligado? Usava macro no emulador, tá ligado? O cara usava macro no emulador. Mostrou em live várias vezes, tá ligado? Aí, de boa. Aí o cara fala, não, que eu não gosto de coisa errada. E que não sei o quê, tá ligado? Tipo... Aí, beleza. Não, eu chegar e falar que o cara tá mentindo, beleza. Agora, a motivação desses caras... Se eles estivessem atrás de mostrar quem tá mentindo, quem tá falando a verdade... O mesmo trabalho que ele teve de fazer no meu vídeo... Ele teria de fazer no vídeo das outras pessoas aqui, tá ligado? Ele teria todo esse trampo, irmão. Teria todo esse trampo. Faria, tá ligado? Eu tô aqui, ó. Tô mostrando, mano. Tô mostrando onde eu pego as coisas aqui. Obviamente, quem tá assistindo isso aqui fora da live... Ó, a nova tela de carregamento, tá ligado? Que apareceu no vídeo de mais cedo. Várias coisas aqui. A Lasso, tá ligado? Aqui dos vazamentos da Season 2. Aqui teremos o Warhammer 4000. Teremos a Lasso e eu teremos o The Walking Dead. E tá aqui, ó. Call of Duty Season 2. Mas não. Ó, novo menu. Né? Novo menuzinho. Pá. Que também saiu no vídeo de mais cedo. Tô aqui, tô mostrando tudo. Então, eu tô mostrando de onde eu pego as fontes, tá ligado? Tipo... Tô mostrando. Bruno não mostrou nada até hoje, tá ligado? Até hoje, até hoje. Ah, beleza. Você deve tá achando que eu tô mentindo. Ah, não. Não sei o que. Pá. Gravou o vídeo depois do react. Pra você ter ideia, o vídeo que saiu meio-dia hoje, eu tô editando ainda, ó. Ó, eu vou colocar um trecho aqui pra vocês verem aqui, ó. Deixa só carregar porque não tem nada pendente aqui não, tá ligado? Que desgraça. Não vai carregar isso aqui? Deixa eu fechar meu Photoshop aqui. Que aí, aí, carregou. Tá ligado? Carregou. Aqui, ó. Aqui tá como eu faço meus vídeos, ó. Escuta isso aqui, ó. Vou traduzir pra vocês aqui essa imagem que vai aparecer na sua tela, jovem. Sobre os quais tenho alguns vazamentos ruins, né? Do Airzone Mobile há alguns minutos. Eu só estou procurando vazamentos do código Black Ops Guerra do Golf. Mas enquanto pesquisar... Eu não sei. Aí, apareceu. Por esses vazamentos, encontrei todos os vazamentos do código Black Ops Guerra do Golfo vem dentro do Airzone Mobile. Ambos os jogos estavam sendo desenvolvidos. Aqui é como eu faço o vídeo. Aí, você fala... Ah, mas e a fonte disso? Beleza. A fonte aqui, ó. É a mesma coisa que eu tô falando aqui, ó. Quer que eu aumente pra você, meu princesa? Aumento pra você aí que você tá no chat aí me enchendo o saco, ó. É o mesmo que tá aqui, ó. Tá ligado? Traduzir o bagulho. Aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Ó, você quer que eu traduzo de novo? Vou traduzir aqui, ó. Pra você ver aqui, ó. Que fala que o Airzone Mobile... Existe a possibilidade do Airzone Mobile ser crossplay no final do ano. Tá ligado? Aí, ó. Tá aqui, ó. Um dos leakers confiáveis alega ter descoberto informações vazadas, indicando que o lançamento do Airzone Mobile foi adiado até o ano do mês, pá. Será simultaneamente lançado com o novo Call of Duty. A razão desse atraso seria unificação do lobby, do armeiro, da integração geral entre o Airzone Mobile e PC. E aí? Tá satisfeito agora? Qual que vai ser? Vocês vão continuar com essa patifaria? Porque é a última vez, irmão. Já me desescrevi, ó. Mostro pra vocês novamente aqui, tá ligado? Já me desescrevi do canal do cara. Não quero nem papo mais, tá ligado? Inclusive, teve um... Ui, esse aqui, ó. Vazando meus animes. E assim, esse anime é bom, hein, véi? Foda que no segundo episódio tem dois caras de roupa ali, tá ligado? Sem roupa. Que você tá vendo a tampa aqui. É estranho. Muito estranho. Muito estranho mesmo, assim. É... Pecaminoso. Eu até falei, carai, vou assistir essa porra não, véi. E aí? Tá aí, mano. As paradas tá aí, tá ligado? E por que você disse que em 2022 você disse que o Call of Duty Mobile ia ter versão PC, mas em 2023 disse que o Call of Duty Mobile ia acabar? Que vazamento é esse? Irmão, como eu disse, volto a dizer pra vocês. Deixa eu colocar o chat aqui pra vocês lerem esse Lorenzo. Como eu disse, é vazamento, tá ligado? As coisas mudam de um dia pro outro. Todo mundo não falava aí que o Call of Duty Mobile ia ser lançado em 2023? Todo mundo não falava? As coisas não mudaram? A empresa soltou alguma informação oficial? Não soltou. Era vazamento. O único que não falou que o Call of Duty Mobile seria lançado em 2023 foi eu. E outra, eu falei esse bagulho do... É... Do... 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 acabar? Trouxe. Trouxe também quando eu disse que a Microsoft tinha decidido investir no jogo? Trouxe também. Pedir desculpa por isso? Pedi. Assiste o vídeo que eu falo que a Microsoft decidiu dar continuidade no código mobile? Eu pedi desculpa, mano. Eu falei, pô, peço desculpa por ter trazido tanta porcaria aí, porque... Mas expliquei, falei, mano, as coisas mudam. Do dia pra noite as coisas mudam. E pronto. Aí você quer que eu peça desculpa pra você toda hora, mano? Toda hora você quer que eu te peça desculpa? Fiz um vídeo, tá ligado? E outro ponto, a minha raiva não é nem do Paulinho ter feito aquilo, tá ligado? É dele e do Dantiano, tá aceitando esse tipo de comentário. Já faz tempo, tá ligado? Já faz tempo, mano. E... Nossa, na live do Dantiano, mano, é um bagulho... É zoado demais, tá ligado? Zoado demais. E outra, se fizer react, meu, qualquer... É strike, mano. Não tem segredo mais, tá ligado? É strike. É o tipo de comentário, mano. Nego falando de filho, nego falando de um monte de coisa. E aí é a mesma parada. Se eu vou lá e dar uma retrucada, você tem sangue de barato? Eu não tenho, irmão. Eu não tenho. Eu tenho uma paciência, eu tenho um limite. Seguro o rojão até onde dá. Chega um ponto, tem um dia que eu já chego puto. Todo dia eu chego puto, tá ligado? Aqui do trampo. Todo dia eu chego puto do trampo, tá ligado? Todo dia, mano. Todo dia. Aí chega um dia que você tá mais puto que o outro, irmão. Aí eu vou no chat do cara e eu chego lá e falo, pô, não tô fazendo nada pro cara. E o problema é realmente esse, tá? Eu não fiz nada pro Paulinho, não fiz nada pro Dantiano. É simplesmente do nada. Tanto que os dois colavam aqui, era moderador, o Dantiano era administrador do canal, tá ligado? Ele podia pagar, deixar vídeo não listado e pô. Eu acho que ele nem sabia disso, mas ele era administrador. Ainda assim, beleza. Saiu fora, saiu fora. Eu peguei e falei, beleza, da hora. A galera começou a falar pra ele que eu tinha roubado CP e tal e sei o que. Aí ele saiu fora, falou, pô, não quero compactuar com isso. E aí é um direito dele. Só que o problema é, ninguém provou pra ele que eu roubei CP. E eu não roubei, tá ligado? Eu vendo até hoje. Todo mundo que comprou comigo ontem, recebeu hoje certinho. E principalmente e você que fica me mandando mensagem quatro horas da manhã, véi, atrás de pacote de Warzone, vai pegar um pacote de rola, porra. Aí depois da oito horas da manhã e eu no aeroporto pra vir embora, o cara, ô, já caiu meu bagulho? Falei, maluco, nem na minha casa eu cheguei, tá ligado? Tomar no cu, rapaz. Mas enfim, mano, não roubei nada de ninguém. Eu tenho aquele problema com o Papa Kiu, já falei várias vezes, nem vou entrar nesse assunto, mas é um bagulho meu e dele. Nunca neguei que eu devia pra ele, pai, e beleza. Agora, você chega na sua live e afirma, porque ele falou, saí fora porque ele tava roubando o CP da galera, tá ligado? Ele falou essa frase, e eu peguei e só falei, mano, depois dessa eu tô vazando. E aí foi, eu parei de acompanhar o cara. Até hoje, mano, eu não vi uma reclamação de ninguém. Óbvio, eu tive problemas com a Battle.net, tive problema com a Steam, tá ligado? Desse rolê de ficar, tipo, a galera pedir reembolso e quem se fuder sou eu. O que que eu fiz? Eu cheguei em todo mundo e falei, mano, se não der de um jeito, eu faço de outro. Se você quiser o dinheiro de volta, eu te devolvo o dinheiro de volta. Já gastei o dinheiro, porque eu tenho que pagar, tá ligado? Eu tenho que pagar. Quando eu chego ali na Steam pra comprar o bagulho, eu tenho que pagar. Se você pede reembolso depois, a Steam não devolve esse dinheiro pra mim, ela devolve na tua conta. E aí você pega e faz o que você bem entender, tá ligado? E a galera tava fazendo isso. Eles tava pegando o dinheiro que eu gastava, pedia reembolso, comprava mais CP e pedia pra outro cara resgatar. E aí o cara chegou em mim e falou, falou, mano, isso aqui é normal? Aí foi mandando as contas. Eu, pô, compro pra um monte de gente. Eu falei, mano, sei lá. Aí a Steam começou, tá ligado? Mandou um e-mail, mandou outro. Aí eu fui logar. Ah, entre em contato com suporte. Aí entrei em contato com suporte. Suporte, liga pra tal número. Liguei. Aí falou, ó, é o seguinte, esse IP do senhor tá com tantos reembolsos pai, que não sei o que e papapai. Eu falei, caralho, viado. Ah, quanto dá? Ah, dá oito mil reais. O senhor vai ter que arcar senão a sua conta. E, pô, eu tenho o bagulho do comercial, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, se estourar um bagulho desse, quem vai se fuder sou eu? Vou perder a oportunidade da minha vida. Porque eu tô carregando, querendo ou não, todas as informações de um jogo. E aí, beleza. Aí Steam vai lá e uma hora vai cair na boca de alguém um negócio desse. Porra, youtuber de vinte e três mil inscritos faz oito mil reais de reembolso. Ninguém, mano, até eu chegar a explicar o motivo, e inclusive, 80% das contas que pediram reembolso foi banida, tá ligado? Foi banida. Inclusive, tem um cara que veio chorar pra mim. Não, mano. Que você é um hipótese, é um cuzão e que não sei o que. Foi, irmão, você veio, comprou comigo um pacote de cinco mil CP, depois de nove mil e quinhentos, depois o Black Cell, aí comprou mais dois pacotes, agora eu não lembro se foi de dois e quatrocentos ou de cinco K. Mano, só a compra do cara passava dos mil contos, tá ligado? O cara foi e pediu o reembolso, mano. E depois ele veio reclamar pra mim que a conta dele foi banida. Falou que eu tava fazendo o bagulho zoado. E eu avisei no grupo que eu vendo o CP, tá ligado? Eu vou falar a real. Eu avisei no grupo que eu vendo o CP. Eu cheguei e falei, falei, mano, quem pediu o reembolso, vai tomar ban. Quem tiver no grupo que eu vendo o CP, pode afirmar aí no chat. Eu falei, eu acho que até no grupo do Arzone Normal, lá que a gente tá. Tomou ban, tá ligado? Tomou ban. Mano, e quando você toma ban na plataforma da Steam junto com a Activision, esquece, irmão. Você não joga no PC, você não joga no mobile, você não joga em lugar nenhum. E aí foi isso, mano. Pô, foi isso que aconteceu, tá ligado? Já mostrei aí, tá ligado? Já mostrei de onde eu pego a informação, como eu faço a informação, quanto eu pesquiso a informação e outra. Eu vou em vários rolês, tá ligado? Tem até o do Facebook que eu mostrei já em outro vídeo, em live eu mostro direto, que eu também vou lá. Eu sempre vou checando as informações pra ver se as pessoas realmente estão falando sobre aquilo, tá ligado? Mexer com pessoas, gente, é complicado, tá ligado? Tipo, é muito complicado. Porque eu não fiz nada, mano. Simplesmente os cara pegou e falou assim, mano, vamos derrubar o cara. Paulinho e careca, o meu fracasso não vai ser o seu sucesso, irmão. Quero mostrar outra parada pra você. Mesmo que é o fracasso canal, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui é da agência, ó. Um monte de trampo. Tá aqui, tudo aqui, ó. Eu tô aqui só conferindo as coisas, tá ligado? Irmão, mesmo que eu fracasse nesse canal aqui, dinheiro eu não vou deixar de ganhar, tá ligado? Eu trabalho, eu tenho minha vida fora daqui, tá ligado? Então, acho que vocês têm que acordar. Você não falou ali no áudio que você queria fazer seu próprio conteúdo? Ah, mas eu não aguento a galera mandando bagulho seu. Mano, faz igual eu e ignora. Nego manda bagulho do novo, do código mobile pra mim todo dia, mano. Eu assisto, eu racho o bico, eu falo, caralho, eu podia ter trazido isso aí na live. Mas eu tenho que manter minha palavra, irmão. Eu não trago mais bagulho de código mobile. Igual você falou, Paulinho. Ah, eu comecei a fazer conteúdo fútil. Fútil era quando eu ficava reagindo à briga dos outros aí na comunidade, tá ligado? Ficava comentando sobre coisa que o cara fazia que nem era do jogo, só porque o cara era de um clã. Isso era fútil, viado. Isso aí era fútil pra caramba. E todo dia eu abria a live, mano. Tinha 300 nego me xingando, tá ligado? Só tomava hate. Aí eu trazia bagulho de hack. Beleza, todo mundo, nossa, isso aí mesmo, pai, não sei o quê. Aí eu ia lá, aparecia um hack no clã da pessoa que comentou aí que eu era foda e que não sei o quê. Eu virava lixo. Quer coisa mais fútil que isso, mano? Aqui, irmão, eu só tô trazendo informação, tá ligado? É só você e esse bando de doido, varrido aí que junto com o careca, que eu comentando essas porcaria, mano. Faça como eu, Paulinho, faça como eu faço, irmão. Se eu não gosto de um conteúdo, eu não assisto, tá ligado? Pronto. Se eu não, se eu acho que o cara tá mentindo, é igual o Brunão. Eu assisti os vídeos do Brunão. Chegou o momento que eu falei, mano, esse cara tá contando coisa que não existe. Eu simplesmente peguei, olhei, pesquisei e falei, mano, isso aqui pra mim não é verdade, tá ligado? Agora o outro veio e ah, roubou CP. Quem tomou prejuízo foi eu e eu entreguei todos os itens de todo mundo, tá ligado? Até hoje, mano, tô pagando essa porra aí. E aí, beleza, mano? Pô, cê, cê está falando? Se você não gosta, mano, é a mesma coisa que eu fiz com o Brunão. Parei de assistir, mano. Tirei minha inscrição, tirei do seu canal porque eu não tô gostando do que cê tá fazendo. Pronto, mano. Nem assisto, tiozão. Nem assisto. Só deixo lá, nem cola, tá ligado? Tem o outro lá. O PH direto, a galera, manda a clipada dele falando que ele fica dando as farpadas pra mim. Nem assisto, irmão. Nem assisto, tá ligado? Por quê? Porque não vai mudar nada, mano. Amanhã você vai ter que trabalhar, não sei se cê trabalha, deve trabalhar, que eu sei que cê é um cara trabalhador. Cê vai ter que trabalhar, quem tá no chat aqui vai ter que trabalhar, quem tá comentando vai ter que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar. E aí? Vai mudar o quê, tá ligado? Aí, beleza, vamos dar um exemplo que você e o careca consiga, tá ligado? Me derrubar e acabe, mano, meu canal, tipo assim, chega um ponto que eu não queira fazer vídeo. Essas pessoas, irmão, elas não vão te acompanhar. O público que eu construí hoje é o público que gosta de informação, ele quer saber o que vai acontecer. Eles não vão te acompanhar, porque não existe outra saída, outra opção, a não ser você fazer o mesmo trabalho que eu faço quando é trazer informação, tá ligado? Vai ser com a mesma qualidade? Pode ser que sim, pode ser melhor, pode ser pior, mas essa galera não vai te acompanhar, porque você vai tá fazendo a mesma coisa que você reclamava que outra pessoa tava fazendo. Então é isso, mano. Se você quiser continuar com isso aí, boa sorte aí, continua sozinho, tô cagando e andando. Botou vídeo meu, eu não vou dar strike nesse vídeo seu, porque pelo print eu podia dar strike, porque cê mostra o nome do meu canal. Não vou, mas daqui hoje, dia 28 de janeiro, tá ligado? Esse vídeo vai ser dia 29, às 18 horas. Mas desde o dia 28, usou um vídeo meu, é strike, tá ligado? Não vou nem, rapá, se tiver alguma coisa pra expor de mim, fica à vontade, tá ligado? Fica à vontade. Ah, vou expor as rifas que ele fez que ninguém ganhou. Mano, tem quatro ganhador da rifa lá no grupo do Warzone Mobile, é só cê perguntar lá que eles aparecem, beleza? Tipo, das rifas que eu já fiz. E aí já cai por terra o argumento de vocês. Cês tão tão preocupado, tão preocupado em mostrar que eu sou mentiroso, que eu sou uma farsa, que eu sou golpista, que eu sou não sei que lá, e cê tá esquecendo do principal, que é fazer o de vocês, mano. Tanto que quando eu parei de trazer treta, parei de me preocupar, e sim, mano, eu não vou mentir, eu ficava o dia inteiro, tipo, o tempo que eu tinha livre, ficava no Instagram, ficava no YouTube, ficava no Facebook, procurando, mano, alguma coisa pra, tipo, reagir e poder dar risada. E nem era risada, tipo, legal. Era risada tipo de um bagulho zoado, mano. Risada de um bagulho zoado, porque eu tava rindo da desgraça dos outros. E eu ficava o dia inteiro, mano. Isso, na minha cabeça, eu via os vídeos dando visualização e pai, que não sei o que, eu fui caraca, viado. Só que eu não gerava fidelidade, tá ligado? Porque da mesma forma que eu tenho que falar de um, eu tenho que falar de outro. E aí, quando eu falo de um, o outro que tava ouvindo e tava gostando, vai, quando eu falo dele, ele passa a me odiar. E aí, eu gero duas pessoas me odiando. Os dois lados vão me odiar, tá ligado? E é mais fácil os dois lados fazerem as pazes. E, tipo assim, os dois lados se resolverem e os dois voltassem amigos, do que um desses lados voltar a me assistir. Certeza absoluta. Foi por isso que eu parei. Eu peguei e parei. Falei, mano, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí, veio o Warzone Mobile, eu falei, pô, tá aí uma oportunidade, tá ligado? Eu queria mudar, queria trazer um jogo diferente, mais um jogo que eu gostasse. Eu falei, pô, tem um PC da hora, vou começar a jogar, mano. Vou começar a jogar até chegar o jogo, vou tentar trazer informação. Estudei, vocês sabem o quanto que eu estudei, porque direto aqui na live a gente vê os vídeos do Hayashi e quem assiste comigo aqui, tá ligado? Porque eu falo a mesma coisa. Falei, caralho, mano, é aulas e aulas, tá ligado? E eu sou um cara que eu fico só escutando, mano. Eu vou aprendendo, tá ligado? E quem começou a ver os vídeos meus de vazamento e tá assistindo até hoje, o cara vê, mano, que tem uma diferença gigantesca. Até o Maico falou esse dia lá no grupo, falou, mano, os vídeos que você tá trazendo agora, tem algumas coisas que não dá nem pra refutar, porque a forma que você traz a informação é tão bem feita e é bom te escutar e não tem ninguém refuta, mano. Então, é isso que eu gosto, tá ligado? Aí eu tô gerando um cara que gosta de me assistir, gosta de acompanhar o que eu trago, tá ligado? E vai me apoiar o dia que eu precisar. Agora, esse tipo de conteúdo, ah, eu vou fazer treta. Igual ele falou que agora eu faço conteúdo fútil. Pô, cê é louco. Mas é isso, mano. Quer continuar? Continua sozinho. Eu tô com meu coração em paz, tá ligado? Só tirando o fato que eu tô com um açaí lá na geladeira, faz três meses eu tô morrendo de medo e só tem ele pra comer hoje, tá ligado? Não, tinha uma menina mais tarde, mais cedo aí, mas ela já foi, né? Já foi despachada, já foi de botar fogo pra casa dela. Mas eu tô com medo de comer esse açaí mesmo. E é isso, mano. Esse foi o nosso vídeo aí, que é um vídeo que eu não gosto mais de trazer, mas às vezes é necessário. Se você gostou, comenta aí embaixo, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não foi inscrito e pau no cu dos haters, é tudo nosso, nada dele. Sábado tem Zé Putaz de novo e agora eu tenho mais motivo ainda pra fazer um Zé Putaz de novo, beleza?